A conversa é mansa e convincente. Amigão, meu nome é Sérgio e a entrega do veículo é de um dia para o outro. Caso a gente negocie, se você quisesse, a gente faria uma negociação hoje, você me enviaria a documentação, faria o seu cadastro, você faria o pagamento da entrada, nós daríamos a entrada na toda a documentação com o despachante, o despachante vai para o Detran, amanhã esse carro estava liberado. Foram três dias até o negócio ser fechado e o dinheiro depositado. Deixa eu te falar, meu amigo, se você confirmar esse pagamento para mim hoje, amanhã de manhã eu estou enviando o carro para você. O golpista usava o nome de uma loja de vendas de carro de Trindade e o CNPJ de outra empresa de Campos Belos de Goiás, um detalhe que a vítima não percebeu. Pelo menos três golpistas conversaram com a vítima. Depois do primeiro depósito, eles simplesmente sumiram. Era uma entrada de R$ 1.500 e ele pediu essa entrada de R$ 1.500, eu falei que não tinha como, aí ele pediu uma parcelada de R$ 750 e a outra, quando eles entregassem o veículo, de R$ 750. Aí eu falei para ele que eu não tinha, eu só tinha R$ 700, que eu podia fazer esse depósito de R$ 700. O estelionatário conseguiu levar R$ 700, mas muitas vezes o rombo pode ser milionário. O que resta é a vítima procurar a polícia. O boletim de ocorrência foi registrado aqui, na central de flagrantes. Qual é a lição que você leva disso? Qualquer compra que a gente for fazer, tem que ir no físico mesmo, tem que ir na loja, na concessionária. E não fazer isso mais para a rede social.